A nossa intenção aqui é abrir os olhos das pessoas com respeito a esse mundo espiritual que muitas vezes as pessoas ignoram. E elas pensam que, bueno, eu não estou fazendo nada de malo, eu só me fui a ser uma límpia, ou me fui a ler apenas as cartas, ou sei que não hice nenhum trabalho, não hice nada raro. Mas a pessoa não sabe que ela está tratando com espíritos, ela está invocando espíritos malignos. Exatamente, obispo. Desde o momento que a pessoa, ela dá uma leitura de cartas, que ela dá uma límpia, muitas vezes ela não o faz com uma intenção negativa, ou que ela diga, estou fazendo algo malo. Mas quando a pessoa já se aproxima a esses lugares, a fazer isso, ela já entra em espíritos negativos a sua vida. E não só isso, há pessoas que se enviciam. Há pessoas que, elas já tomam isso, e a pessoa que lê as cartas como um guru, elas não saem de casa se não sabem que depara o destino para elas. Elas não saem de viaje se elas não perguntam a as cartas, que é o que vai acontecer, se é bom sair, que fecha é sair de viaje. Incluso, até a sua própria vida sentimental, elas baseam através de cartas, através de caracoles, de runas, de adivinação, e isso traz um contato espiritual com os espíritos. Você vê, nós outros temos visto e recebido casos de adolescentes, que eles começaram com a uíra, a rugar com a uíra. E, claro, supostamente seria apenas um ruego, aparentemente. Só o que por detrás está a invocação de aqueles espíritos que movem as cositas aquedias delas, para pôr nelas letras e tudo isso. E eles não sabem que estão trabalhando com o espírito. E, depois, estes jovens, eles começam a ser atormentados, caem bícios, se volem rebeldes, não duermem as noites, caem em estados depressivos. Jovens que pensam em quitar-se a própria vida, mas tudo pensando que estavam apenas fazendo um ruego, e não era um ruego, era a abertura de um portal para os espíritos. Sim, é isso. A pessoa, quando começa a fazer isso, ela o toma como um ruego, o toma como, bueno, vamos a ver o que nos depara o destino, o que nos dizem. Muitos jovens dizem, vamos a ver se vou ter novia, se vou ter novio, e desgraciadamente abrem um portal espiritual muito perigoso. Muito, muito perigoso. Por isso, você já tem os teléfonos à sua disposição, para que você possa chamar, para que você possa receber apoio e ajuda espiritual, pelo 5574-3266, ou através do WhatsApp. Você pode enviar-nos um mensagem de texto, ou um mensagem de áudio, e aqui no programa, a senhora Guadalupe tratará de atender e orientá-lo sobre esse tema espiritual. Nós vamos a ver a hora na matéria, onde lá a senhora Verônica, a ex-bruja, encontrou mais um trabalho de brujeria. Bele. Este trabalho é um trabalho de transparente. de accidentes trágicos e deseos de suicidas. Eu vou abrir para ver o que é o que realmente tem. Não pode ser possível. Está bem trabado, não se pode sacar. E este é um ave negro, são palomas negras. Está muito difícil sacá-lo, eu vejo que tem listões negros também, estão bem amarrados esses animais. Está já todo desecho, já. E este é um pescado. Eu vou cortar esta hechiceria com este aceite bendito. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, passa com o poder para deshacer este trabalho de brujeria. E assim toda maldición que fizeram estas pessoas, que desecham, sejam livres. Em nome do Senhor Jesus, eu destago esta brujeria através da minha fé, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Este listão negro é para que esta pessoa quede atada na prisão por anos, que le den cadena perpetua. Que assim como este pescado está desecho, assim ele quede desecho por perder a sua família e caer em todo tipo de drogas. Veo que há diferentes pipas, diferentes coisas para que a pessoa use a droga. E assim como está desecho este pescado, assim vai quedar a vida deste homem. E inclusive usaram as esposas junto com estes dois animais para que esta pessoa se pudra na prisão. É um trabalho de maldición para que ele se pudra. Para que quando ele o agarre a policia e o encarcelen, ele nunca mais possa sair. É um trabalho muito forte que fizeram, inclusive saiu muito caro porque estava dentro do frasco. Este trabalho custou muito, muito dinheiro. Aqui eu vejo que há outra fotografia, aqui se mira mais claro. A amante ou a ex-esposa, talvez ele não quede quedar na relação, uma relação torturosa. E mandou fazer este trabalho para que ele se pudra no vício, se pudra na cárcel e não vea, não vea o dia. Assim como estava tapado este frasco, encerrado, assim ele querem verlo encerrado, que se pudra. Por isso juntaram dois tipos de animais, que são um ave negra e um pescado. Porque é um trabalho tão forte de descomposição, de odio, que querem ver assim. Que querem descomponer a vida dele, de noite a noite, de noite, de noite, de noite. En cuanto se fez este ritual, talvez esta pessoa já está dentro da cárcel. Em este momento, graças a Deus, que Deus me usou para abrir este trabalho de brujería e deshacer o trabalho. Mas se a pessoa que nos está vendo tem um filho assim, com um problema, igual que este, já está neste tipo de problemas nas drogas, problemas na corte. Então, que ele busque, busque a ajuda espiritual, a liberação, em um trabalho forte através da palavra de Deus para realmente liberar-se. Porque eu libero o trabalho aqui, desiste o trabalho, mas a vida da pessoa tem que buscar para liberar-se. E eu vou voltar buscando mais trabalhos de brujería, porque neste lugar eu vou encontrar seguro que há muitos trabalhos de brujería para mostrar-se-los a vocês. Caramba, senhora Guadalupe, mais um trabalho de brujería. E senhora Guadalupe, digo a senhora Verônica, que este tipo de trabalho para poner a uma pessoa presa, ou seja, é tanta a maldade ou o ódio que tem a este homem, senhora? Assim é, obispo. Se nos dimos conta, há três tipos de fotografia, mas da mesma pessoa. Ou seja, fizeram três rituales para acabar com a vida dele. Um deles é por meio do pescado, que ele se vai hundir nas drogas, ele vai estar totalmente hundido nas drogas. O ave, aunque seja um ave escuro, essa ave é livre, ela voa, ela anda de lugar em lugar, e o que não querem nesta pessoa, que ela seja livre, que ela se expresse, que ela esteja feliz. Porque normalmente a droga prende a pessoa, não deixa a pessoa presa, porque as esposas ali representam o que? A cárcel ou presa das drogas? Assim é, presa das drogas. Presa das drogas. Totalmente presa das drogas, e por causa disso, muitas vezes a pessoa, ao estar presa das drogas, obispo, ela perde todo, perde a família, perde a família, perde a família, perde a família. É ao grado de que ele comece a roubar para ter esse produto, para poder se enviciar, e a família se aleja dele. E temos visto tantos e tantos casos, nossa, Ana Guadalupe, de pessoas que elas roubam a própria família, roubam os amigos, às vezes roubam dentro da própria empresa. Mas não que a pessoa tenha essa, se é uma mala pessoa, porque a droga, ela lhe hace a ser isso, porque ela não tem dinheiro para consumir, e ela se desespera, e até começa a ser atracos na cadeia, roubar gente na cadeia, porque ela quer consumir, e acaba cadendo presa, porque na hora a policia ela vai acachar, não? Exatamente, porque vea como é a maldade, o ódio de uma pessoa para a outra, que com esses rituais já está determinado que ele vai estar preso. Ou seja, é para isso? É para isso, para que ele caiga em uma prisão, e aí se quede toda a sua vida, obispo. Bom, se você quer ajuda, você nos está vendo neste momento. Você tem problemas com drogas, problemas com alcoolismo, familiares que estão nessa condição. Você tem que estar desesperado, você é da noite até da manhã, você perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu seu trabalho, perdeu sua dignidade. Sua vida está vindo a pique. O telefone está em sua pantalla, você nos pode chamar para receber apoio. Incluso o pastor Rafael já está na central telefônica. Pastor Rafael, já temos aí pessoas que nos han chamado para fazer perguntas. Estamos aqui na central e, efectivamente, as chamadas já começaram e as pessoas pedem ajuda. Em caso, a senhora Carmen comunica que sua mãe, ela entregou a morte, supostamente, com a intenção de protegerla, de que ele fora bem. E que, de um mês até cá, tem muitos pensamentos de suicídio, de presión, e que escuta vozes. E que sente que a nadie lhe importa se vive ou não. E pede ajuda porque não quer, mãe. Ok, certo. Assim é, quando isto ocorre, o bispo, é porque a pessoa entrega a sua própria vida, a morte ou a de sua família, de seus filhos, mas com uma condição de obter algo, riqueza, um poder. E os bruxos sempre falam isto, não te vai passar nada. Isto é únicamente como, tu vas entregar isto a cambio de tener, mas não te ocorre nada. E sabemos que sim, bispo, porque é uma entrega, uma entrega aos espíritos e a pessoa começa a ter depresão, deseos de suicídio. A pessoa muitas vezes até sai correndo de sua casa por a mesma desesperação. Pastor Darlan, temos uma pergunta para o WhatsApp? Sim. Assim é, aqui vemos a envidia, não, bispo, a envidia termina com tudo o que uma pessoa tem. Ela diz, me pergunta como eu faço, claro, trabalhando, esforçando-se, sendo uma pessoa produtiva que tem tudo o que ela desea. E a pessoa isto o vê e é causa de envidia. E há um trabalho de bruxaria como o que ela fez, onde termina com sua vida econômica. Monedas e semelhas representam na vida econômica prosperidade, mas no ritual, miseria completa. Temos também perguntas de áudio por WhatsApp. Vamos à primeira. Boa noite, tenho problemas com minha esposa, por qualquer coisa, peleamos, na casa não estamos bem. Tenho um filho de promedio, algo me dizem que me estão fazendo bruxaria para que nós sempre estemos assim. Tenho desesperação, delirio. Tenho desesperado, celos, e é uma coisa que nunca me aconteceu, mas eu espero encontrar uma solução para minha vida para que minha família este comigo, meu lado, que tenha amor, paz em nossas vidas. Sim, senhor, é muito forte o que está acontecendo, e sim, é um trabalho de bruxaria onde trabalham com a fotografia e começam a velar os dois com o sirio. Rompem a fotografia na metade, o bispo, e ao romper e fazer o ritual, isto passa. A pessoa está peleando, ela tem celos por nada, começa a odiar a sua pareja, a começa a maltratar, e chega o momento que a pessoa se vai às calles, não vivendo uma vida ou querendo fazer uma vida, mas andar vagando, andar em as calles perdido, e isso é o que querem fazer em seu matrimônio. Bom, pastor Rafael, temos mais perguntas. Aqui há uma mais. E uma pessoa sofrendo bastante igual, senhor Cinto, me ajuda. Ele nos chama desde Mérida, Jucatã, e ele comenta que encontrou uma gargina descomposta, com as patas atadas e com o alpiste que saía desde dentro. Em seu local, as vendas têm barrado muitíssimo. Pastor Hugo, você vai estar este domingo, onde? Estarei em Xochimilco, senhor Obispo, na Prologação Divisão do Norte, 5,418, na Colônia Ampliación San Marcos. Muito obrigada. Segundo Guadalupe, o senhor de Mérida, encontrou uma gargina atada de patas e com o alpiste saindo? O alpiste é, eu volvo a repetir, é uma semilla que representa a vida próspera. E ao encontrar este animal, o gallo ou a gargina representa a vida dele, atado de pies, para que o obispo está totalmente atado, seu negócio se venga abaixo, começa a perder clientes, ao grado de dizer, vou a traspasar o negócio ou o vou vender, porque eu já, este negócio não dá nada, por causa deste trabalho de brujeria. Pastor Darlan, temos mais perguntas de WhatsApp. Tem aqui uma pergunta que diz assim, senhor Guadalupe, estou muito enfermo de minhas pernas. Elas tenia muito inflamadas, me fizeram vários estúdios e não tenho nada. Já não pude caminar bem, a um lugar onde estava trabalhando. E assim me sentia sem poder mover minhas pernas. É possível que eu estou empurrada, fui víctima de trabalho? Assim é. Por lo que usted comenta, senhora, que usted já visitou vários lugares, já hicieron estúdios e não encontraram nada, aí já é um problema espiritual. Porque não todas as enfermidades são espirituales, não senhor Guadalupe, é bom que as pessoas sepan. Há enfermidades que a pessoa deve fazer seus tratamentos, evidentemente. Mas há casos que são diferentes, que são esses casos que a pessoa vai e não encontra nada, por mais estúdios que lhe façam. Assim é. Aí já nos mostra que há um problema espiritual de por meio. Exatamente, obispo, e é um trabalho de burguesia muito forte. Regularmente, quando a pessoa se encha de a cara, ela tem problemas nas pernas e se queda postrada em uma cama sem poder caminhar e moverse, trabalham com um sapo. Le arrancan as patas ao animal, representativamente o corpo dela, e a pessoa se queda postrada em uma cama. Eu nada mais não falo de dolores. Ela já não pode caminhar por causa desse trabalho. Ela não pode trabalhar, não pode fazer nada econômicamente mal. Afeita a família, afeita a todos. Sim, porque está uma pessoa enferma. E se é uma mãe de família, os filhos sofrem, o esposo sofrem. E se é uma pessoa, e acho que tem de ser uma pessoa muito ativa. E como há envidia, fazem isso. Temos também perguntas por WhatsApp, senhora Guardado. Vamos à segunda pergunta. Minha senhora já moriu, mas sempre nós nos temos posto a ver que, por exemplo, meu esposo, meu cunhado e meu suegro nunca podiam estar bem em seus trabalhos. Se não, ele falava um, ele falava o outro. Não sei. Meu suegro já moriu, nunca nos vamos dar conta do que realmente passava com ele. Mas meu esposo e meu cunhado, de fato, acabam de entrar a uma companhia a trabalhar e na que estiveram, eles foi muito mal. Quisiera que nos ajudaran com isso. Assim é, senhora. Este é um mal por causa de envidia. Eu não sei como estem com a família, porque regularmente estes casos são de família. A pessoa, ela é o ritual, e determina que toda a família nunca vai ir bem, ela nunca vai avançar. Ela dizia, desde meu suegro, o suegro já moriu, e aí não termina a maldição, vea. Por isso muita gente diz, bueno, há uma palavra que diz, muerto o perro, se acaba a rabia. Não, aqui não. Na brujaria não é assim, porque o espírito vai brincando em filhos, depois de nietos, e se tem que cortar este trabalho. Porque vea, agora eles já entraram, estão em uma empresa e a empresa não sai adelante. Dizem que muerta o perro. Se acaba a rabia. Se acaba a rabia, mas na brujaria isso não funciona. Na brujaria não, não. Está bem, senhora Guadalupe. Eu quero mostrar-lhe como nós, no Templo dos Milagros, trabalhamos para libertar a... ...na vaca, e ela nos comenta que leva 30 anos de estar salada, assim nos digo. Ela encontrou uma grande quantidade de sal em sua porta, e desde aí todos os negócios se han ido à la quiebra, seu dinheiro não lhe rinde. Ela acudiu a um lugar onde lhe fizeram uma limpa com uma gadina, e a gadina se morreu. E no momento que foi este o ritual? Assim é, ela nos comenta que em seguida de que lhe fizeram o ritual, frente a ela, o animal se morreu. Uau. Você vai estar onde, Pastor Andrés, este domingo? Eu estaria em Alcalpa, Sr. Obispo, este dia domingo, às 9h30 da manhã. Estamos na Avenida Rio Totolica, número 13A, na Colônia Parque Industrial, frente ao Mono de Fierro. Ok. A senhora Guadalupe, o animal se morreu na hora que passa no corpo da pessoa? É possível isso? Assim é possível, Obispo, porque os animais, era como eu lhe comentava quando eu fazia os rituales. Eu tinha que preparar os animais desde bebês. Quando eu fazia os rituales, eu tinha que entregar limpos, puros, porque senão, a atacada era eu, a lastimada era eu. Então, quando entregan este animal, antes de pasá-lo na pessoa, fazem o ritual. Quando o pasá-lo na ela, o animal morre, porque há um desdobramento, onde o espírito que entregaron a este animal entra na vida da pessoa. Ou seja, o fato de que ela está 30 anos salada, esse espírito saiu de ela e passou para o animal? Assim é, Obispo. Sale aí e faz um... Desdobramento? Um desdobramento e a pessoa... Mas aí é o que falamos hace um momento. É um portal onde a pessoa não sabe e sua vida passa a estar pior. Desde que já encontrou as salas, já as salas iam preparadas para destruir a vida dela. Eu sinto que ela era uma mulher muito, muito próspera. E aí, com isso, determinaram que ela perdia tudo, como dizem, empresas, casas, tudo, por causa deste ritual. Pastor Darlan, temos uma pergunta de WhatsApp. Minha mãe se dedicava a realizar limpas e trabalhos de magia blanca. Eu sempre me senti incomoda com isso, mas acredito que há algo que está repercutindo em minha vida, porque não consigo ser feliz em minha vida sentimental. Já tive um divórcio, e agora estou em uma relação onde estou maltratada, fisicamente e verbalmente. Então, quando a sua mãe faz todo este tipo de trabalho, ela chama os espíritos, os espíritos entram não só na vida da mãe, entram em toda a casa. E desgraciadamente, o bispo, os espíritos toman posesão dos filhos da casa, e a pessoa vem a estar totalmente mal. Agora, a magia blanca não é mais suave. É o mesmo. Só se chama magia blanca, porque se trabalha com a natureza, com frutas, com árboles, com flores. Alcança as pessoas mais inteligentes, que não são muito agressivas. Não, ou seja, como você diz, se chama assim para não espantar a pessoa, mas quem o faz, é muito mal. Assim é. Deixe-me mostrar-lhe o que acontece cada domingo aqui no tempo dos milagros. Nós fazemos as sete orações. Mientras o arco passa, as sete orações são feitas. E muitos milagros acontecem. Veia-lhe.